Acolhemos a equipe de celebração com o Padre Cândido e os ministros da Eucaristia e o Diácono Léo. Meu Deus, vem libertar-me, não demore, Senhor, estou ao rei. Só Tu és meu amigo, libertador, vem depressa, me valer. A nação que Ele governa é feliz contra o Senhor, lá no céu Ele vedou, eu morro em Seu valor. Fez o nosso coração forte e governador. Meu Deus, vem libertar-me, não demore, Senhor, estou ao rei. Só Tu és meu amigo, libertador, vem depressa, me valer. Confiar em Seu valor e na misericórdia de Deus, sobre o nome de Deus. Amém. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Amém. 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 Cristo é o sol, Cristo é o sol, Cristo é o sol. Senhor, que intercedem por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, bem de verdade de nós. Senhor, que intercedem por nós. Senhor, que intercedem por nós. Glória, glória, glória a Deus. Nas alturas e na terra, pois são os homens. Glória, glória, glória a Deus. Nas alturas e na terra, pois são os homens. Senhor, que intercedem por nós. Deus Pai, todo poderoso. Nós nos roubamos, nós nos peios de gelos. Nós nos aboramos, nós nos glorificamos. Glória, glória a Deus. Nas alturas e na terra, pois são os homens. Glória, glória a Deus. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Senhor, e vós a terra, e que te faz o meu ser, o abenço, Vós a vida, o santo, e a mente, e saciante, o Senhor, como a lua. Vós abris a dança mal e saciais os vossos filhos. Vós abris a dança mal e saciais os vossos filhos. E saciais os vossos filhos. Vós abris a dança mal e saciais os vossos filhos. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de boa palavra que sai na boca de Deus e não só de pão. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Os peregrinos nessa caminhada para onde Traz a sua companhia, fruta bem no dia Fruta peregrina, vem vem Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria